Oi minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. E hoje iremos fazer mais uma receitinha deliciosa e super fácil para vocês. Vamos fazer uma bolachinha de trigo super fofinha. Pensa numa bolachinha fofinha e fácil para você tomar no seu cafezinho da tarde. Antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixar aquele like, comentar e compartilhar os nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde que vocês estão me assistindo que eu gostaria muito de saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então se você quer aprender essa bolachinha fofinha e fácil, fica até o final do vídeo, não sai daí e vem comigo! E aqui no recipiente vamos adicionar 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. Com 150 gramas de açúcar e uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar esses ingredientes. E agora vamos adicionar um ovo inteiro. Com duas colheres bem cheias de manteiga ou margarina. Vou adicionar duas colheres, se caso faltar, eu adiciono mais um pouco. E agora vamos precisar de 50 ml de leite levemente morno ou então em temperatura ambiente. Agora vamos misturar esses ingredientes. Até a gente não conseguir mais mexer com a espátula. E colocar a mão na massa pra dar o ponto aqui na nossa receita de bolacha fofinha de trigo. Gente, essa bolachinha fofinha de trigo é uma delícia. Com cafezinho, com chazinho, é tudo de bom. Vamos mexer. Até a gente não conseguir mexer mais essa massa com a espátula. Bom, já tô tendo dificuldade aqui de mexer com a espátula. Agora eu vou tá tirando aqui a espátula e vamos colocar a mão na massa. Receitinha simples, fácil. Fica uma delícia. Um biscoito super fofinho. Agora vamos colocar a mão na massa, que não tem pra onde correr, gente. Mas é bem rapidinho. Rapidinho, essa massa, ela solta da mão. Fica desgrudando das mãos. E rapidinho, ela dá o ponto. Bem simples, não tem segredo. Mexe tudo muito bem. E não vai mais precisar de margarina, gente. Ou manteiga. Duas colheres de sopa bem cheia. Já deu aqui o ponto na nossa massa, do nosso biscoitinho. Olha só, não tem segredo. Já deu o ponto aqui, ó. Rapidinho. Pensa numa massinha simples de fazer. Como diz, gente. Mamão com açúcar. Já deu o ponto da massa, tá desgrudando das mãos. E olha só, gente, que massa mais linda. Então, agora é só modelar a nossa bolachinha fofinha de trigo. Aqui eu tenho a forma untada com um pouquinho de margarina. Então, pra modelar, é muito simples. Vamos pegar aqui um pouco da massa. Vamos modelar assim, boleando a massa. E agora, quando ela estiver assim, só ir a gente fazendo assim, ó. Fazendo assim, desse jeitinho. Bem simples. Olha só, gente. Você vai fazer assim com todos, até finalizar a sua massa. Vou tá fazendo todos aqui, daqui a pouquinho eu volto. Acabei de modelar todas as bolachinhas. Me renderam 22 unidades. E daí, como essa massa de bolachinha de trigo, ela vai fermento em pó. Você deixa aí, dois dedinhos de espaço pra cada bolachinha dessa. Porque elas vão crescer e ficar bem fofinha. Então, agora é só levar pra assar por 20 minutinhos a 180 graus. E a nossa deliciosas bolachas já ficaram prontas. A primeira fornada ficou por 20 minutos. E a segunda ficou apenas 15 minutinhos. E pensa no cheiro maravilhoso que tá aqui na minha cozinha. Vou pegar aqui e machar pra vocês bem de pertinho essa delícia. Faz na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês irão amar, uma receita fácil, rápida e super deliciosa, essas bolachinhas, viu? Faz que eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso. Então, agora chegou a melhor parte, que é a parte de saborear essa delícia. Olha só como elas ficam lindas. Não ficam pequenas não, tá, gente? Ficam bem grandonas. Então, agora eu vou provar aqui essa maravilha. Pegar um, vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. Olha só. Bem assadinha. Maravilhosa. Ela fica muito, muito fofinha, ó. Bem fofinha. Quebrar aqui no meio e mostrar pra vocês bem de pertinho essa maravilha. Olha só, gente. Que delícia. Agora vamos provar, né? Hum! Que massa deliciosa. Fofinha e crocante ao mesmo tempo. Hum! Olha só isso aqui, gente. Nossa! Hum! Hum! Muito fofinha. Deliciosa mesmo. Faz na casa de vocês, que vocês irão amar. E eu vou ficando por aqui com essa receita maravilhosa de bolacha fofinha de trigo. Deus abençoe todos vocês. Deixa o que like, comenta e compartilha. Um mega beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!